Com certeza, com certeza. Dá pra ver assim, ó, que eu acho que tudo começou com a internet, na verdade, né? Que foi onde as minorias, de maneira geral, começaram a se encontrar, né? E aí que começou a ganhar força, porque começou a se criar uma rede de apoio, do tipo, vamos, vamos pra Comic Con, vamos mostrar nosso trabalho, vamos publicar nosso trabalho. Então, com certeza, é uma coisa que eu consigo ver aumentando a cada ano, assim, com certeza.